Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre PortoSeguro. É cartões Visa Platinum e Mastercard Platinum. Chegou a vez dos cartões pela versão Platinum e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, já temos um vídeo no canal falando dos cartões PortoSeguro, Visa Gold e Mastercard Gold, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo. E agora chegou a vez dos cartões Platinum e PortoSeguro. Eu já tenho o meu, Mastercard Platinum e Visa Platinum. Agora é a vez de vocês conhecerem um pouquinho sobre a PortoSeguro. Gente, como vocês sabem, a PortoSeguro é muito mais que uma empresa que emite cartões de crédito. A PortoSeguro, além de serviços financeiros que vocês já conhecem, ela também trabalha com outros tipos de produtos e serviços, como por exemplo, seguro para o seu veículo, consórcios, previdência, capitalização, serviços para o lar e além de todos os produtos financeiros que você já conhece da PortoSeguro. E hoje eu quero trazer para vocês os cartões Visa Platinum e Mastercard Platinum da PortoSeguro. Vamos conhecer um pouquinho tudo sobre o cartão Platinum PortoSeguro, o que tem de benefícios nesses cartões? Para começar, o cartão PortoSeguro, Visa Platinum ou Mastercard Platinum, ele te dá aí um ano de isenção na anuidade contratando os cartões na versão Platinum. Contratando esses cartões, você tem de cara aí um ano grátis na sua anuidade, podendo continuar isento a anuidade destes cartões por gastos mensais. Se os gastos forem inferior a R$ 2.999,99, você vai pagar então anuidade cheia 100% após o primeiro ano. Mas, se você gastar entre R$ 3.000 a R$ 4.799,99, você terá 50% de desconto na anuidade do cartão. Mas, se você gastar entre R$ 4.800 ou mais, isenta 100% a anuidade do seu cartão. Visa Platinum ou Mastercard Platinum. A renda mínima para solicitar o cartão Platinum da PortoSeguro é de R$ 10.000,00. E a pontuação do cartão equivale a R$ 1.5 a cada R$ 1 gasto. Você pode transferir os pontos para os parceiros, programa de milhagens, trocar por produtos, junto a Porto Plus. Você escolhe aí os produtos, parcerias que a Porto tem com diversas empresas, onde você leva vantagens junto ao programa Porto Plus. Sabe aquela tag de pedágio, Connect Car, Porto Seguro? Pois é, você contratando a Connect Car, ela é isenta de mensalidade. Você contrata a tag, passa por pedágios sem parar e ainda desconta do cartão de crédito da Porto Seguro, dando mais força para você aumentar a sua pontuação aos benefícios do Porto Plus. Se você ativar a tag da Porto Seguro, a Connect Car, até 3 meses, você recebe de volta em formato de cashback o valor que é cobrado pelo envio da tag de R$ 8,99. Este valor volta para você no formato de cashback no seu cartão de crédito da Porto Seguro. A Porto Seguro emite os cartões pela bandeira Visa e Mastercard. Portanto, você pode escolher tanto a versão Visa Platinum ou Mastercard Platinum, aquela que mais se identifica com você. Os cartões da Porto Seguro vêm com a tecnologia Contactless por aproximação. Você pode pagar por aproximação com o seu cartão ou ainda com as carteiras digitais que a Porto tem também. Samsung Pay, Apple Pay e Google Pay. Você pode cadastrar os seus cartões e pagar por aproximação com o seu aparelho de celular. E se você quiser ter cartões adicionais nos cartões da Porto Seguro, você pode também. É grátis. Você não paga nada para solicitar os cartões adicionais. Não tem mensalidade pedindo então os cartões adicionais da Porto Seguro. Eu tenho o Visa Platinum e o Mastercard Platinum da Porto. Você pode ter inclusive as duas bandeiras da Porto. Tanto o Visa quanto o Mastercard. Lembrando que a primeira bandeira, eles te dão 12 meses de isenção na anuidade. Na segunda bandeira, 6 meses de isenção. Além de pontos que você junta, cada um dólar vale 1.5 pontos junto ao programa Porto Plus. Você também pode transformar os pontos em cashback. Como por exemplo, 6.500 pontos da Porto Seguro podem virar R$ 150 em cashback para você. Basta você solicitar junto à central de atendimento da Porto Seguro. É mais uma vantagem que você tem com o seu cartão Visa Platinum, Mastercard Platinum, participando do programa Porto Plus. Você ainda pode trocar os seus pontos por desconto em produtos e serviços Porto Seguro como Centro Automotivo Porto Seguro, Porto Seguro Faz, Porto Seguro Vida e muito mais. É tantos benefícios que os cartões da Porto Seguro tem. Às vezes a gente acha que não tem mais. Tem muito mais. Veja. Contratando o financiamento da Porto Seguro Financeira com o cartão Porto Seguro, a cada parcela paga, você acumula pontos e pode trocar por desconto no financiamento. E o valor total contratado não compromete o seu limite, apenas a parcela mensal. Já pensou você ir no posto de gasolina, Shellbox e abastecer com o aplicativo da Porto Seguro, tendo o cartão da Porto, pois é, você ganha desconto abastecendo no Shellbox com o aplicativo da Porto Seguro. Desconto, gente, de 0,7 centavos por litro em combustíveis comuns, 0,15 centavos por litro nos combustíveis aditivados Shell V-Power. Você também tem desconto de até 10% na Azul Seguros e alto da Porto. E ainda você pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Viu até agora que o cartão da Porto tem benefícios? Agora vamos conhecer os benefícios da bandeira Visa Platinum e Mastercard Platinum. Veja. O cartão Visa Platinum Porto Seguro tem Agora vamos conhecer o cartão Mastercard Platinum, veja. O cartão Mastercard Platinum da Porto Seguro tem seguro de viagem, concierge, seguro de automóveis, ofertas internacionais, priceless cities, global service, surpreenda a Mastercard. Estes são alguns dos benefícios que o cartão Visa Platinum e Mastercard Platinum Porto Seguro tem para você. Gente, está aí para vocês dois ótimos cartões de mercado com vários benefícios recheados de produtos e serviços que a Porto Seguro tem. Como você sabe, a Porto, além desses benefícios que eu acabei de falar pela bandeira, tem o Porto Plus, que é o programa de fidelidade da Porto Seguro. É um programa de recompensas, onde o cliente usa o cartão de crédito e ganha pontos, que pode se transformar também em cashback baseado ao comportamento do cliente. Você escolhe pontos ou cashback. Fique à sua disposição. Porto Seguro, cartão Visa Platinum e Mastercard Platinum, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Vicente Filho, um grande abraço. Elísio Nogueira, um grande abraço. Iris Leandro, um grande abraço. Márcia Cristina, um grande abraço. Viviane Ferreira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.